Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Como explicar o sucesso da música Laelle de Thierry e Manuel Gomes Sucesso meteórico, a música em menos de uma semana de lançamento Já é uma das faixas virais das redes sociais e ninguém consegue explicar E nós vamos tentar entender mais um pouco neste vídeo Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar da música Laelle Uma das músicas que vem viralizando nas redes sociais nesses últimos dias Quem acompanha o canal Emerson Weasley sabe que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que Manuel Gomes tinha ido até Salvador para encontrar Thierry Onde chegando em Salvador, Thierry lhe ajudou com algumas coisas Inclusive nessa questão de direitos autorais, onde Manuel Gomes não entendia muito bem Afinal ele tem diversas músicas estouradas nas redes sociais E não sei se vocês sabem, mas quando a música toca no seu celular, no Youtube, no Instagram, no TikTok, no Quare, no Facebook Em todas as plataformas, o compositor da faixa, ele tem que receber um certo valor E as músicas de Manuel Gomes que viralizaram até esse exato momento Todas elas são composição do mesmo Então Manuel Gomes foi lá, pediu uma instrução para Thierry Thierry foi lá e ajudou E outro fato que chamou muita atenção nas redes sociais, inclusive eu trouxe E diversas pessoas deram suas opiniões Foi que Manuel Gomes subiu ao palco com Thierry Onde cantou algumas músicas E o público ali também acompanhou ele Embora Manuel Gomes não ser aquele cantor de mão cheia Aquele cantor que faça muitas pessoas elogiar artisticamente falando Mas é um cara que querendo ou não, ele tem um público Isso porque se você acompanhar ele nas redes sociais Você vai ver que quando ele sai na rua As pessoas ficam eufóricas tirando foto ou não Muitas pessoas vão falar que o sucesso de Manuel Gomes É pelo simples fato das mãozinhas dele fazer isso aqui Mas não, cara, acho que o Manuel Gomes tem algo diferente Se nós formos observar, quando ele estourou em 2019 Até esse exato momento já são 3 anos E é muito difícil você ver o meme durar tanto tempo E Manuel Gomes vem conseguindo aí se manter na mídia Só pra vocês terem noção em seu perfil oficial no Instagram Ele já soma quase 1 milhão de seguidores Ou seja, isso não é à toa Porém, voltando ao caso dele com o Thierry em Salvador Os dois gravaram uma música juntos que se chama La Ele Inclusive, eu já deixei um trechinho dela e vou mostrar novamente Pois é, rapaziada E menos de uma semana dessa música Meio que ser lançada ao público já soma milhões de visualizações Só pra vocês terem noção Somente em um vídeo que eu postei lá no meu Instagram Ela já soma mais 1 milhão E além de vários outros perfis que postaram a música Ou seja, estamos diante de um hit viral Algo assim meteórico que difícil de entender e dificilmente de explicar Como que uma música tão... Antes meu do lançamento oficial Já soma tantas visualizações E está sendo considerada por diversas pessoas Como um dos hits desse verão Algumas pessoas criticando Outras pessoas gostando Mas é fato que a música viralizou de uma maneira gigantesca E pode ter certeza que agora nesse período aí Entre Natal, Réveillon e Carnaval Vai ser uma das músicas mais tocadas Ah, poxa, Thierry um cara gigantesco Um cara de nível nacional gravou uma música dessa com o Manuel Gomes Cara, mas como explicar? Acredito que muitos cantores, muitos artistas Agora falaram, poxa, Thierry poderia gravar com outra pessoa Mas Manuel Gomes estava lá Ninguém chamou ele pra gravar uma música Agora, quando Thierry chamou O cara estourou e as pessoas estão criticando Ou seja, eu acho que nessa vida A gente tem que, querendo ou não, aproveitar as oportunidades Essa música, por exemplo, vai ser muito bom Tanto pra Thierry quanto pra Manuel Gomes Pra Thierry ele vai se consolidar Mais nessa questão da galera do TikTok Essa galera de dancinha, galera de meme E Manuel Gomes, com certeza, a cada dia que se passa Ele fica muito mais conhecido E aquelas pessoas que, querendo ou não Vão lá nos comentários, dar risada Criticar a Manuel Gomes Estão só lhe ajudando E aqui pra nós, né rapaziada Manuel Gomes é um cara que não faz mal a ninguém Não é um cara que se envolve em polêmica Ele só faz seu conteúdo ali de uma maneira muito engraçada E que ajuda muitas pessoas no dia a dia Pessoas que estão tristes, pessoas que estão na deprê Vão lá, começam a ouvir as músicas de Manuel Gomes Os seus vídeos e começam a rir E tudo bem, velho, eu fico muito feliz Ah, mas Manuel Gomes não é um artista de mão cheia Claro, ele não é um artista de mão cheia, cara Mas, é, nessa, artista em si ele é Estou falando essa questão de cantor Um cantor de mão cheia, um cara que canta afinado Um cara que canta no tempo Mas, querendo ou não, tem pessoas que gostam E se tem pessoas que gostam É porque o cara realmente faz um trabalho diferenciado E o que eu gosto muito das redes sociais hoje em dia É que não existe esse negócio de você fazer sucesso Você tem que ser bom, tem que ser a causa Aquela coisa engessada Manuel Gomes é um exemplo Que as coisas vêm acontecendo com ele De maneira orgânica As pessoas vão lá, pesquisam e gostam Isso é maravilhoso Mas, enfim, o que é que vocês acham Desse make sucesso de Terrico Manuel Gomes A música La Ele Que promete ser um dos hits desse verão Você gostou? Você não gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários O que vocês acham que supostamente Vem acontecendo pra essa música viralizar Assim de uma maneira estrondosa Nas redes sociais nesses últimos oito dias Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau